Música 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 Já faz tanto tempo Que descalço Um peixinho Já pedi pra casinha E era um homem na rua Tinha tantas palmeiras Não sabe o que eu tenho Graves que sabia Era um tempo em que os pés Pisavam ao chão Pendas e tintas Descobriam Quero ver O que foi que aconteceu Tem um pouco aí de vida com Deus Música Quero ver O que foi que aconteceu Tem um pouco aí de vida Com Deus Quero ver Quero ver Têm um pouco aí de vida Uou, 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 uou